Vamos de mais um vídeo família Família, tem alguns amigos que estão deixando aí nos comentários Que quando ele liga a moto dele, a moto na lenta, a moto está de boa Só que assim que ele dá a primeira acelerada, a moto apaga fogo Eles falam também que quando ele acelera forte, a moto fica de boa A moto só apaga quando ele começa a acelerar Eu vou estar falando para vocês aqui galera Três coisas que faz acontecer isso E quando estiver acontecendo com sua moto, vocês vão nessas três coisas Que eu tenho certeza que vocês irão resolver o problema Quando a moto está na lenta, a moto está de boa Mas assim que você começa a acelerar, que ela estiver apagando fogo Uma das coisas que faz isso acontecer é o fluido de ar Quando a moto está na lenta, o fluxo de ar está de boa Está entrando de boa, mas quando você começa a acelerar Se o filtro de ar de sua moto estiver sujo O fluxo de ar não vai entrar legal para estar fazendo a mistura Aí você vem aqui no filtro de ar Para fazer um teste, você tira o filtro de ar para ver Você tira ele para ver Você só vai tirar e funcionar a moto para ver se a moto vai apagar fogo Se a moto apagar fogo O problema, se tivesse um filtro de apagofogo, o problema não é o filtro O que é que acontece? Aí você vem e passa para a vela galera A vela também, o vela não no caso O cachimbo aqui Quando a moto está na lenta Está vendo centelha suficiente aqui para estar alimentando Porque a moto está na lenta A aceleração dela está baixa A centelha está de boa indo para a vela Mas quando você começa a acelerar Pode ser que ao invés de a centelha vir para a vela Pode ser que esteja tendo fuga de corrente Ao invés de ela vir para a vela Pode ser que ela esteja vindo para a carcaça do motor Para saber se é isso, você faz aqui galera Você tira o cachimbo fora E coloca o cabo de vela diretamente na vela Aí você segura aqui com um alicate para você não tomar choque E funciona a moto e acelera para ver Se por acaso a moto não morreu fazendo isso O problema está aqui no cachimbo Você tem que trocar o cachimbo Porque está tendo fuga de corrente Ao invés de a corrente vir para a vela Ela está espalhando aqui na carcaça do motor E se você fez isso e a moto continua morrendo Você vem para o terceiro galera O terceiro aqui é a agulha do pistonete Porque quando a moto está na lenta Quando a moto está na lenta Quem está fazendo o trabalho é o giclei de baixa Quando você começa a acelerar O pistonete começa a levantar Às vezes ela apaga porque a agulha não levantou o suficiente Para estar mandando combustível para o motor Entendeu? Se estiver acontecendo isso com sua moto Você levanta um pouco a agulha do pistonete Entendeu? Pode fazer isso aí Porque eu tenho certeza que vai ser um dos três Ou vai ser o cachimbo Ou vai ser o filtro Ou vai ser aqui a agulha do pistonete galera Pode fazer aí que eu tenho certeza que vai ser um dos três Isso aí foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece Deixa um like E para vocês que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Fica todos com Deus Fui Tchau Tchau